Em Maio Mirim, durante um patrulhamento, a polícia militar recebeu denúncias de que um rapaz de 18 anos, já conhecido por participação no crime de tráfico de drogas, segundo afirma a polícia, ele estaria transitando pelas ruas da cidade em uma moto sem placa. Ó a confusão, ó. Uma moto sem placa, já não pode, a polícia foi conferir. Aí a polícia então, a polícia militar, conseguiu abordar o denunciado no bairro Mangueira. Ele tentou fugir, entrando em uma casa onde foram encontrados 17 buchas de maconha, 3 pinhos de cocaína, é isso que tá aí, né? 10 pedras de crack, balanço de precisão, radiocomunicador e dinheiro. Tem um negócio lá, é tipo um negócio também de bilhete de aposta, o que é aquilo, Jarão? Um trem de aposta lá. A moto foi apreendida e o suspeito foi encaminhado pra delegacia. Ou alguma conta que pagou também, né, Jarão? Aquilo aqui é estranho de conta. É, foi o Nicasa Lutero que fez aquilo ali. É, mas aí, a sorte aí não foi boa não. É, é, é. É, é duro, viu? É, duro. É.